A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebendo o projeto de lei nº 1830, 2015, no primeiro turno, da qual foi designado como relator o deputado Fábio Avelar. A presidência se comunica e torna sem efeito a aprovação do requerimento de comissão nº 747-2023 por falta de pressupostos regimentais por tratar de matéria de legislatura passada. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1855, 2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Elismar Prado, que dispõe sob normas gerais de tarifação das concessionárias de serviços públicos de saneamento básico e energia elétrica. Nas condições de relator, passo a emitir o parecer. Com relação ao projeto, nós vamos primeiro fazer uma diligência à GASMIG, pedindo informações sobre o projeto. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei nº 5.132, 2018, no primeiro turno, de autoria do deputado Cristiano da Silveira, que garante às pessoas com deficiência visual o direito de receber demonstrativo de consumo de água, energia elétrica, telefonia, internet, em todos os serviços confeccionados em braille ou em letras ampliadas. A proposição foi distribuída às comissões jurídicas. Comissão de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de desenvolvimento econômico. Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, essa concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Por seu turno, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 13-A do Regimento Interno. A proposição em tela, objetivo é garantir às pessoas com deficiência visual o direito de receber sem custos adicionais, demonstrativos de serviços de abastecimento de água, de energia elétrica, de telefonia fixa e móvel, de internet e outros serviços com descrição em braile ou em letras ampliadas mediante solicitação. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, entretanto, apresentou o substitutivo nº 1, sugerindo alterá-la à lei nº 17.354, de 2018, de forma a garantir que as pessoas com deficiência visual tenham o direito de receber em braile, letras ampliadas e ou em outros formatos acessíveis, demonstrativos de serviços de telefonia móvel e fixa, internet e outros serviços, além das contas de água e energia elétrica. Ao inserir a medida em norma já existente, a comissão preservou a essência do projeto e garantiu a premissa técnica de consolidação da lei vigente. No que compete a esta comissão analisar, não é possível supor que a proposição em epígrafe tenha um impacto econômico significativo. A produção de demonstrativos em braile ou em letras ampliadas daria apenas adaptações razoáveis para garantir que as pessoas com deficiência visual tenham acesso às mesmas as mesmas informações que outras pessoas. Além disso, é importante ressaltar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal nº 13.146, de 2015, determina que as empresas ofereçam serviços e produtos acessíveis e inclusivos para pessoas com deficiência, o que pode incluir a produção de demonstrativos em braile. Assim, por ser auspiciosa e não ter impacto econômico significativo, opinamos pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.132, de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é meu parecer, presidente. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Faça a segunda fase da hora do dia que compreende discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.555, de 2020, em turno único de autoria do deputado Charles Santos, que altera a lei nº 1.016, de 2014, de 15 de março de 2006, que declara de utilidade pública a associação do circuito turístico Parque Nacional da Serra do Cipó, com sede do município de Belo Horizonte. O relator da matéria, deputado Oscar Teixeira, opina pela aprovação do projeto na forma da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra essa discussão. Em votação substitutiva nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como voto, deputada Ana Paula Sequeira. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Oscar. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Fábio Velar. Sim, presidente. Eu também voto sim. Aprovado o substitutivo. Fica prejudicado o projeto original. Projeto de Lei nº 3.566, de 2022, em turno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a associação do circuito turístico Montanhas, Cafeiras e Minas, com sede do município de Muzambinho. O relator da matéria, deputado Fábio Velar, opina pela aprovação do projeto na forma general. Em discussão, projeto. Encerra a discussão. Em votação, projeto pelo processo nominal. Como voto, deputada Ana Paula Sequeira. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Oscar. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Fábio Velar. Sim, presidente. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Requerimento nº 11.802, de 2022, em turno único, de autoria do deputado Ana Paula Sequeira, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor José da Silva Domingos, Baiano do Coco, por seus 30 anos de tradição no comércio de água de coco na pista de Cúpia, na Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento nº 1.296, de 2023, em turno único, de autoria da Comissão de Estabilidade de Turismo e Gastronomia, que requer que seja formulado o voto de congratulação com o município de Belo Horizonte, pelo sucesso na organização e realização do Carnaval de 2023, que atraiu milhões de turismos para a capital menina. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Faça-se a terceira fase da hora do dia, que compreende receber a discussão e votação das proposições da comissão. Inicialmente, votaremos o requerimento recebido na última reunião. Requerimento, deputado Vitório Júnior, Ana Paula Siqueira, Fábio Avelar, Roberto Andrade, que requer que seja encaminhado ao ministro do Estado, ministro do Transporte, presidente da Agência Nacional do Transporte, pedindo informações sobre o projeto de implantação da Ferrovia Bahia-Minas, conforme a deliberação 31 da ANNTT, publicado no Diário Oficial da União, em 7 de fevereiro de 2023. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Vitório Júnior, deputado Roberto Andrade, Ana Paula Siqueira, deputados que reescrevem, requerem que o regimento seja realizado, visita a Fundação João Pinheiro, no município de Belo Horizonte, para conhecer as pesquisas e publicações científicas relacionadas ao desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais, visando aprimorar os trabalhos dessa comissão. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Vitório Júnior, requer que seja dada ciência de manifestação ao Tomás Magno Martins Costa da Silva, Alexandre Júnior Martins Costa da Silva e a Jaqueline e a Valdomiro Martins Costa da Silva, seja manifestado, voto de apresentação pelo falecimento de Adenor Martins Costa da Silva, ocorrido em 16 de março de 2023. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Dorgal Andrade, que requer que seja pedido informações sobre o posicionamento do governo do Estado em relação às seguintes questões. Se o governo é favorável ou contra a manutenção do aeroporto Carlos Partes, se existe a possibilidade de mudança de entendimento do governo do Estado, expressam no ofício de Cedinfra. Se confirmada a desmobilização do aeroporto Carlos Partes, algum estudo de levantamento sobre os espaços que vêm sendo ventilados pelo governo estadual para suprir a necessidade de pulso decolado e permanente da aeronave. Quarto, qual avaliação do governo acerca do impacto sobre o desenvolvimento econômico do Estado, cajas, equipamentos de infraestrutura e mobilidade sejam desativados. Em votação, requerimento. Deputado que aprova, permaneçam como estão, aprovado. O presidente recebe o seguinte requerimento para posterior apreciação. Requerimento do deputado Charles Santos. Deputado Charles Santos, que requer audiência pública para debater a possibilidade e proceder alternativas aos atingidos do projeto hidroagrícola em Jequitaí. Deputado Antônio Carlos Arantes, que é realizado a audiência pública para debater a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável constante da definição da Conferência de Organização das Nações Unidas da ONU 2012. Requerimento do deputado Jean Freire, que requer que seja realizado a audiência pública do município de Araçuaí, para debater o desenvolvimento econômico do Vale do Jequitinhonha e a exploração sustentável do LIT, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento Econômico do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, pela exploração sustentável do LIT. Os requerimentos que são recebidos serão votados na próxima reunião. Sobre a mesa, relatório da visita dessa comissão à Federação das Indústrias de Minas Gerais, no dia, atendendo a requerimento da comissão 323-2023, de autorismo do deputado Roberto Andrade Vitório, de um nosso cara terceiro, deputado Ana Paula Sequeira, essa comissão visitou em 25 de quarta de 2023 a sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, para conhecer as demandas do setor da indústria, com vistas a subsidiar a agenda da atuação da comissão para desenvolvimento econômico do Estado. Participar da visita dos deputados Roberto Andrade Vitório Júnior, que foram recebidos pelo presidente da Federação, Flávio Rossi. Também participar da visita, representante dos sindicatos, filiada Fieng, João Jacques Vianna Vaz, presidente do Sindicato das Indústrias de Construção Pesada de Minas Gerais, Cicepote, Sérgio Luiz Martins Fausto Varela Cansado, Sindicato das Indústrias de Ferro do Estado de Minas Gerais, Sindifer Marcos Viníci Savoy, Sindicato das Empresas de Coleta, Limpeza, Industrialização e Resíduos em Minas Gerais, e equipe técnica da Fieng a saber. Flávia Viegas, do gabinete da presidência, Daniel Junqueira, Thiago Rodrigues, da área do meio ambiente, Silvio de Freire Xavier e Vigília Araújo, emendária de relações institucionais, e Érica Morales Dias, José Antônio Couto, Pedro Henrique Costa, Letícia Lourenço Galo e Cristiano Paulo Léo. Os parlamentares foram recebidos pelo presidente da Fieng, Flávio Rocha, que apresentou uma visão geral das atividades da entidade. Ele destacou que a Federação tem como objetivo defender o setor produtivo mineiro e promover o desenvolvimento econômico do Estado. Flávio Rocha pontuou que a indústria é o único setor produtivo que pode desenvolver em qualquer território, bastando que haja ambiente de negócio favorável. O deputado Vitória, junto com sua vez, ressaltou a importância da retomada do crescimento econômico após a pandemia COVID-19. Em seguida, foi apresentado pela equipe da Fieng os principais projetos de lei, também da Assembleia Legislativa, que desperta a atenção da indústria mineira, de forma positiva ou negativa, sob o ponto de vista da entidade. Na pauta, os projetos de lei que relacionaram a transmissão de energia, incentiva o biogás e o hidrogênio verde e de natureza tributária, já na pauta considerada problemática pela equipe FITEC. Estão projetos de leis voltadas para o meio ambiente que causam preocupação no setor produtivo, pois, segundo a equipe, podem viabilizar investimentos em Minas Gerais. Ao final, foi entregue aos parlamentares documento impresso a agenda prioritária da indústria mineira de 2023, elaborada pela Fieng. Conclusão. A visita foi bastante produtiva, permitindo que a comissão conhecesse perto as iniciativas desenvolvidas pela Fieng para promover o desenvolvimento econômico do Estado. Foi importante também que a comissão, para a comissão, conhecer o ponto de vista da indústria mineira sobre projetos que tramitam nesse Parlamento. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Roberto Andrade, ressaltou que ela será tristeza em defesa do setor produtivo mineiro. A presidência do sistema do artigo 297B do regimento interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Presidente, a ordem. D'água para os deputados que querem fazer uso da palavra. Deputada Ana Paula. Presidente, primeiro boa tarde a todas e todos que estão aqui nos acompanhando, a equipe técnica, os colegas deputados, toda a nossa assessoria. E eu quero, inicialmente, presidente, agradecer a todos os deputados aqui presentes pela votação unânime no requerimento de número 11.802, de 2022, de minha autoria, que requer a formulação dos votos de congratulações ao Baiano do Coco, grande amigo, pessoa que há 30 anos trabalha na pista de caminhada da Avenida dos Andradas, na regional Leste de Belo Horizonte, da qual sou usuária, comercializando ali o coco, aquela água saudável que refresca as pessoas e nutre. E há 30 anos o Baiano vem com a sua simpatia, com a sua alegria típica de Baiano, nos oferecendo a água geladíssima e fazendo valer o comércio ali na nossa região. Então, quero muito agradecer a todos os colegas aqui pela aprovação desse requerimento e dizer ao Baiano do Coco que, muito em breve, nós entregaremos em mão esse voto tão importante de reconhecimento não só da moradora da região Leste de Belo Horizonte, da deputada estadual eleita com a maioria dos votos da nossa região, como também da deputada estadual que valoriza, reconhece as pessoas que atuam no comércio, no desenvolvimento econômico do nosso Estado e que fortalece as práticas esportivas. Eu queria aproveitar também o momento dessa nossa comissão, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, e repercutir aqui, senhores, o projeto de lei que foi aprovado na Câmara Federal, que é o projeto de número 1.085 de 2023, que versa sobre a igualdade salarial para homens e mulheres exercendo as mesmas funções. Esse PL foi aprovado, é um PL importante. Nós que estamos aí buscando reconhecimento, valorização, respeito, nada mais justo do que recebermos o mesmo salário exercendo as mesmas funções. Pasmem, parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e a lei precisa funcionar para garantir. Nós, mulheres, mesmo ocupando as funções equiparadas aos homens, recebemos em média 70% da remuneração repassada a eles. Então, o projeto, ele foi aprovado. Eu espero que as empresas de Minas possam cumprir essa lei. E eu vou ler aqui um trecho do que diz o texto, para a gente poder entender qual é essa estruturação, como vai ser esse mecanismo de controle para garantir essa isonomia salarial. O texto, ele determina que as empresas com mais de 100 empregados publiquem, a cada seis meses, relatórios de transparência salarial. São novos mecanismos de transparência e de remuneração a serem seguidos pelas empresas. O projeto ainda determina o aumento da fiscalização e prevê a aplicação de sanções administrativas em caso de discriminação por qualquer motivo, de sexo, raça, etnia, origem ou idade, além das diferenças salariais do empregador, o empregador deverá pagar multa administrativa equivalente a dez vezes o valor do novo salário devido ao empregado discriminado. Será o dobro em caso de reincidência. É muito importante termos esses mecanismos definidos por força de lei para garantir que esta desigualdade que impacta a vida das mulheres, que elas sejam de uma vez eliminadas aqui no Brasil e que a gente possa ser valorizada e respeitada exercendo as mesmas funções e recebendo também os mesmos valores. Em relação aos trabalhadores sem acesso ao plano e cargos de salário, a CLT define que uma igual remuneração deverá ser paga no exercício de idêntica função por todo o trabalho de igual valor no mesmo estabelecimento empresarial, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, o que nós queremos, na verdade, é essa isonomia, esse respeito. Não tem por que pagar menos a quem também desempenha suas funções. E, pasme, deputado, muitas vezes com maior qualificação, com maior formação e com maior estudo aplicado sobre as diversas temáticas. Então, fica aqui o meu apelo para que a gente possa, também na Comissão de Desenvolvimento Econômico, fiscalizar e acompanhar esse processo. Então, logo se transforma em lei que a gente possa fiscalizar a efetiva aplicação. E, quem sabe, nos próximos dias, a gente não faz aqui uma audiência pública trazendo todas as mulheres aqui para celebrar o respeito e a justiça que vai ser feita com a implementação dessa lei. Muito obrigada. Indago os demais deputados, desejo fazer uso da palavra. Antes de encerrar, quero dizer a deputada Ana Paula que pode contar com o total apoio desse presidente no apoio a essa oportunidade de 1085, onde, quando você diz, é óbvio, mas é óbvio que se precisou de uma lei para se fazer justiça para as mulheres que teram a igualdade de salário que os homens têm. Então, tem todo o nosso apoio e vamos, sim, fazer dessa comissão uma moda de apoiamento, de dar conhecimento, inclusive, dar publicidade aos mineiros dessa importante atitude, dessa importante lei que nós vamos passar a contar no Brasil. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião. Suspento alguns entendimentos antes do encerramento. O final é determinado a abatura da ata e se é o estabelecimento. O final é determinado a abatura da ata e se é o estabelecimento. Obrigado.